Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Bom, meus amores, e no vídeo de hoje é um vídeo muito especial, gente. É o mês aniversário do Joãozinho. O Joãozinho tá ali, ó, com o papai, a Dacinha, né? E, gente, eu já vou juntar também esse vídeo junto com o dia dos pais. Amanhã já é domingo, dia dos pais também. Então, eu vou fazer um almoço bem legal, bem top para vocês, tá bom? E é isso. Então, vai ser o mês aniversário junto com o almoço do dia dos pais, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Já deixa muito like aqui, se inscreve no canal. E agora, gente, eu já vou tomar um banho. Deixa aí no canal e tchau, tchau, tchau. Agora eu vou tomar um banho, vou dar banho nas cria, que hoje é sábado de tardezinha já, né? Vou dar banho neles, vou mostrar os lookzinhos, tá bom? Porque a gente vai pegar o bolo daqui a pouco. Coisa simples, tá, gente? Só para não passar em branco mesmo. Vamos tirar umas fotinhas para postar lá no nosso Instagram. Meu Deus! E é isso. Se você também não segue a gente, eu vou deixar os arrobas aqui, tá bom? A Radácio João também tem Instagram, viu? Vocês vão lá conferir, tá bom, amores? Então, eu vou lá dar banho neles e já volto. Deixa muito like aí nesse vídeo. Amores, olha só o lookzinho da Radácio e do João. Gente, o tema, esqueci de falar. O tema vai ser do Batman, olha só. Aí a Radácio vai colocar esse vestidinho jeans com um lacinho amarelinho para combinar. O João vai ficar bem simplesinho também, gente. Só para não tirar umas fotinhas. E eu vou colocar um vestidinho preto básico, né, Radácio? A Radácio está brincando aqui. Vou dar banho neles agora. E é isso. Mas põe os dois na banheira. Vou pôr vocês dois na banheira, né? Fala, pessoal, deixa o like. Deixa o like, deixa o meu canal. Tchau, tchau. O que você acha disso, Jonathan? Minha princesa. Amor, e já tomei meu banho. Já fiz uma makezinha bem basiquinha. Olha como está meu cabelo. Coloquei um arquinho aqui, ó. Deixei a franjinha para frente. E é isso, né? O Mozão está tomando um banho, gente. Que a gente vai descer lá embaixo, no centro. Para poder comprar um presente do Dia dos Pais, né? Tem que comprar o presente do Mozão, Dia dos Pais. Ele está decidindo ainda o que ele quer. E vou mostrar para vocês como que a Dássia e o João ficou. Espera aí. Olha que linda. Ai, que coisa linda, João. Coração. Coração. Abraço do João para a mãe tirar a foto. Oi, João. Olha que dá essa para a mãe. Gente, olha no Batman. Batman. Olha, vou colocar uma blusinha neles, porque lá fora está ventando, né? Mas é isso, Mouros. Aí, ó. Coloquei o vestidinho. Bem basiquinha mesmo. E vamos também já pegar o bolo, gente. Aproveitar para pegar o bolo que já está pronto. Mas é isso. Tchau. 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 It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. It helps the speaker lead his audience into the scene he sees in 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 the scene he Amor, já cheguei lá da rua, já busquei o bolo, o bolo tá ficando mais linda, o João já meteu a mão no bolo Tô aqui na cozinha que eu vou colocar um molho de tomate aqui, ó, pra fazer na salsicha, tá vendo? E comer com pãozinho mesmo, um hot dog E comprei também um presente do mozão, né? Friga dos pais que é amanhã, mas só amanhã eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então continue aí no vídeo, deixa muito like, vou mostrar também quem é que tá aqui em casa Vou mostrar pra vocês Quem tá aqui, Milena? Gente! A Agatha! Oi, tia Tana! Amanhã você vai gravar, que é o meu aniversário Pronto, quem vai fazer aniversário? A Milena! Oi, Tana! Oi, tu? Cadê o Oi, tu? Fala, oi! Fala, oi, Atu! Quem não sabe, quem me segue lá no TikTok, eles me bloquearam Sério? Eles me bloquearam, também não sei Droquearam, não consegui fazer o meu vídeo A Radassa tá lá A Radassa tá lá, ó Então quem segue, pode parar A Sara Uhuuu! Segue, segue, pode parar Por quê? Desenrola, bate, joga de lado Desenrola, bate, joga de lado O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Tua, você não quis falar lá, não? O João tá na tela de sono A Radassa tá nervosa ali no canto E é sobre isso Olha meu Batman aqui, gente O João tá na tela de sono Muitos anos, feliz Parabéns, parabéns pra você É muita felicidade Muitos anos, feliz E para a jornada Tudo 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 É benção, é benção, é benção, é benção, é benção, é benção Um, vou, te, juro, a, juro, a, juro, a, juro Não vai rir não? Não Não Tá saindo a regula Olha o presentinho dele Ele vai abrir agora pra nós ver, né amor? Vai, ben, abre aí Da hora Ai Mas não é nem Dia dos pais? Ah, já abre, né? Um dia antes Um dia antes Olha as amigas aí, ó Vitor Luizinho Olha Não, uai, que que é isso? Legal Deixa eu ver, vira Olha o preto é difícil ver Não, não Pra você virar camisa Oxe Camisa? Eu nem vi ele escolher Ele viu que ele ia pegar uma social Aí depois ele pegou essa Quer que eu ponha? Põe aí, põe aí Arruma esse cabelo Arruma esse cabelo Não precisa ficar a pau, mano Oxe Parece aquele comentarista Do jogo aberto lá, mano Olha assim, ó Que eu vou lhe colocar de capa Fica quieto Vai Ponto Gostou, meu amor? Não Não dá, mano Eu gosto de camiseta fola, irmã Eu não pulo mais, não Eu gosto de camiseta fola Vai dar aula Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto porque Porque eles tem um menino Oi, amores Por aqui já é outro dia Olha quem tá aqui Mileninha Acabou dormindo aqui, né Veio pro mês do aniversário Acabou dormindo aqui A Radassa está dormindo ainda E, gente, é o aniversário dela Olá Quanto anos, Vi? Quanto anos? Gente, oito anos Misericórdia Ai, eu queria que está com o véio Não, minha filha Não fala isso Quando você estiver com o quinto Você já vai querer voltar com os oito É Passa muito rápido Mas vai crescendo Vai tendo responsabilidade Vai ter que começar a trabalhar Gente, eu tô achando O meu cabelo tá ruim Tá nada Black Mas é isso, amores Então, domingou Dia dos pais O mozão foi lá na igreja No culto de EBD Eu não consegui ir Não consegui Porque ontem as crianças dormiam tarde Então Nem deu pra ir Mas Né Ele tá lá Gente, vocês já viram O presente dele? Ele não conseguiu nem esperar Pra mostrar o presente dele Que era pra mostrar hoje, né Mas Já mostrou ontem mesmo Ele ia comprar uma camisa social Mas aí ele gostou daquela Ela comprou aquela mesmo Uma polo Então é isso, amores Agora eu só vou tomar um café Pra gente já dar o início aqui O almoço Mas hoje tem um churrasquinho, né Né, Milena? É Vai ter um churrasquinho Eu que vou pra minha música Eu que quero dar um pedaço de isso Eu que vou mandar um aniversário, gente Ela que vai mandar um aniversário dela Mas é isso Então Eu vou tentar fazer o almoço aqui rapidinho, né Daí eu vou dar um pulinho lá No churrasco Talvez, viu, Milena? Eu vou garantir Que domingo passa tão assim, né, gente? Eu quero amanhã pra escalar não Ah, vai sim Amanhã, segunda-feira já é outro dia Mas é isso, amores Aí eu vou tomar um cafezinho E Vou ver pra começar Já fazer o almoço aqui E é isso Aí se der Eu vou dar um pulinho lá na festa da Milena Vou gravar um pouquinho pra vocês Tá bom? Já tá aqui no bolô fofo Eita, eita, eita Tá descendo o bolô fofo, mãe Tá dançando Eu ficava igual a Radassa É a Radassa É, a Radassa ficava assim também Quando eu escutava as musiquinhas Eu lembro, tá, que Eu lembro de um aniversário Não, eu lembro Ai, gente Eu lembro de Quanto que era o negócio Que você O vídeo que você pôs no colchão aqui Quanto que a Radassa era bem pequenininha Eu assisti Quanto que Esse sofá Que você jogou fora Tava aqui Aí a Radassa Tá dançando Tá dançando Dá um abraço De maravilhoso De maravilhoso Ai, tô super feliz De maravilhoso É, tem que agradecer mesmo Ai, me lavei no meu rosto Pois é, a situação da minha cozinha Uma baguncinha de lei, né Porque é onde teve O mês aniversário do João Então é isso, amor Agora eu já vou começar Cozinhando aqui as coisinhas, né Não vou mostrar muito detalhadamente Pra vocês Porque eu estou sempre em pé Então dificulta muito Aqui as coisas na gravação Mas é, já vou começar Colocando o feijão no fogo O arroz no fogo Eu acho que eu vou fazer Um pouquinho de macarrão também E o principal também Vai ser a coxinha Com as batatas no forno Tá bom? E... É, gente É isso Porque eu não sei Se eu vou conseguir gravar assim Eu fazendo muito Porque não tenho tripé Vai dificultar tudo Então a menina tá lá Com o João Radassa Não acordou ainda Eu nem tô nem no café Eu já vou começar a adiantar aqui Porque se não Você já sabe, né Então vai ser simples mesmo O almoço, tá bom? Porque a gente também vai lá A minha irmã Por causa do churrasquinho, né De olhos baixos O churrasquinho Vou ver meu pai também E é isso, moça Bem simplesinha aí E depois eu gravo um pouquinho Da festa da minha sobrinha Se bora correr Amores, olha só Meu arroz já está pronto Coloquei uma cenourinha Agora, gente Eu vou fazer aqui, ó É... A coxa, né Vou temperar aqui Na outra poeira Rapidinho Pra colocar nas forminhas Com batata Tá bom? Então eu vou temperar aqui rapidinho Quando estiver pronto Eu mostro pra vocês Ai, gente Como é ruim fazer as coisas Sem tripé Queria mostrar tudo pra vocês Mas aqui, ó Coloquei Coloral Coloquei Pimenta do reino Coloquei Cala de galinha Também Um sachêzinho Mesmo Aí agora eu vou Passar um pouquinho De óleo Aqui nas formas Vou colocar ela E já vou colocar As batatas também, gente Porque vai vir pro forno Tá bom? Gente, não esqueçam também De colocar A maionese, gente Coloca a maionese Fica bem douradinha E crocrante também, né Eu acho que tá mais crocante Dá um sabor bem especial Também Uma delícia Eu vou colocando aqui, ó Gente, não liga baguncinha não Tem boa ali É porque eu já tô fazendo O almoço Mas aí já vou limpando tudo Entendeu? Aí não liga baguncinha não Minha forma grande Maior Nem sei onde tá Maior que essas, né Tive que colocar Em duas Ó, gente Já tá no forno Agora é só esperar, né Enquanto isso Eu vou fazer a salada E vou temperar o feijão também Eu ia fazer o macarrão, gente Só que Vou deixar pra outra hora Porque até o macarrão Ficar pronto Amores Agora eu só vou dar uma Ajeitadinha aqui na louça Tá bom? As coisas aqui já tá tudo Meio caminho andado O arroz já tá pronto O franguinho já tá no forno Com as batatas Aí agora Ó O Feijão Hum Olha, gente Que feijão bonito Meu Deus Olha Feijão tá aqui Aí eu fiz a saladinha Gente, ignora a bagunça Do fogão Depois eu vou limpar Aí tem O bloco de estamento De Ana tá ama E é isso Aí depois eu só vou Temperar a saladinha mesmo Eu não fiz o macarrão, gente Porque mozão só gosta De macarrão puro Tipo assim Macarrão em carne moída puro Não gosta de com feijão Com arroz Não come nada disso tudo junto Aí eu nem fiz, né? Eu ia até fazer Porque eu gosto também De macarrão Mas aí como ele não gosta Já, então Só vou fazer o básico mesmo Que até porque Também tem um churrasquinho Daqui a pouco, né, gente? Então eu não posso Ficar enrolando muito Aí eu vou dar uma geral Aqui nessa cozinha já, né? Vou dar uma varrida Nesse chão E depois eu já mostro Tudo, gente Que eu fiz, tá bom? Porque senão Esse vídeo vai ficar Muito grande, tá bom? Então já Já vou liberar aqui A cozinha Porque o João também Já acordou Daqui a pouco já dá Banho nas crias Amores Amores, terminei o almocinho De hoje Domingo Bem simplesinho mesmo, gente Olha Olha como o franguinho ficou Deve tá uma delícia Delícia Olha a saladinha Vou mexer Mas é isso, amor Isso agora Colocar pro mozão E, gente Vou mostrar pra vocês O meu lookzinho De domingo, tá? E eu vou lá Na minha irmã, né? Pra ela Cortar o bolinho Da Milena E é isso O que vocês acharam Desse almocinho? Feliz dia dos pais Hoje Olha, gente Almocinho Simples Né? Já me acertou Nem sei se tá pegando Almocinho de domingo Gente, eu vou mostrar pra vocês Meu look Faz pelo tudo sujo Meu pratinho, gente Agora eu vou almoçar E eu tenho churrasquinho Lá na casa da minha irmã, né? Só que eu não vou comer muito lá, não Só vou ver a Radassa Como é que ela está Porque a Radassa já desceu, gente Com a minha sobrinha lá Pra casa da minha irmã E eu vou lá rapidinho Mostrar um pouquinho pra vocês E daqui a pouco também tem culto, né? E é isso, gente Eu vou almoçar agora Daqui a pouco eu mostro pra vocês A festinha Eu vou pedir pro mozão Mostrar meu lookzinho É isso, gente Eu vou pedir pro mozão E aí Eu vou pedir pro mozão O que é isso? 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 O que é isso?